Vai funcionar, muitas empresas vão estar abrindo. Nenhuma dos nossos vídeos, nenhum dos nossos vídeos, tá bom? E esse vídeo também será passado no YouTube. Vai terminar aí o canal do Projeto Aviva Brasil, do Projeto Aviva Brasil aí. O pastor Luciano Barucchi. Pelo que eu vi aqui, se continuar desse jeito, não vai ter condições. Mas Deus vai nos dar graça, amém? Esperar o pessoal entrar aí. Pastor Luciano Barucchi, Mr. Bitcoin. Meu canal do YouTube, depois eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Esperar o pessoal entrar. Vai compartilhando essa live aí. Vai marcando aí seus amigos, deixando aí seus pedidos de oração, tá bom? Vamos esperar o povo entrar. Isso aí, vai entrando, vai compartilhando. Daqui a pouquinho eu tenho uma palavra de Deus para o céu. E vai deixando seu pedido de oração. De Deus que está no livro de Ezequiel 37. Eu vou falar um pouco sobre este grande profeta de Deus. Sobre essa mensagem, essa visão que Ezequiel teve. Nós estamos vivendo dias difíceis, de dificuldade. Mas Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem milagre para a tua vida. Tranquilo que o Senhor Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Vai falando aí como que está a live, como que está aí o áudio, como que está... Você que está em casa, se proteja, entendeu? Se proteja aí com os cuidados de higiene. Na hora que você for no mercado, for em algum lugar, leve seu álcool em gel, entendeu? Se proteja, tome cuidado, porque não queremos que você pegue essa praga, essa doença, essa enfermidade. Também não queremos que você pegue essa enfermidade, tá bom? E nenhum dos seus parentes pegam essa enfermidade. Livro do profeta Ezequiel, sem muita demora. Lembrando que se inscreve aí no canal do Projeto A Viva Brasil. E aperte o sininho para você não perder nenhum dos vídeos. E no YouTube também, se inscreve e aperte o sininho para você não perder nenhum dos vídeos. Amém? Livro do profeta Ezequiel, 37, diz assim. E veio sobre mim a mão do Senhor. E ele fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar por eles. E em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face da terra. E eis que estavam fequíssimos. Versículo 3. Porventura, poderão reviver estes ossos? E eu disse, Jeová, tu os sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. Ossos secos. Vem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei em vós nervos sobre vós. Sobre vós estenderei pele. Farei crescer sobre vós carne e estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Uma palavra bem conhecida. Sabemos que o profeta Ezequiel era contemporâneo do profeta Jeremias. E do profeta governador Daniel. Que também era considerado profeta. Por causa das visões e sonhos que Deus dava para ele e a sua interpretação. Então ele era da mesma época de Jeremias. Era Jeremias, Ezequiel e Daniel. Jeremias profetizava em Jerusalém que estava cativa. E Ezequiel profetizava em Judá. Naquela região. E Daniel foi levado para a Babilônia. Onde ele se tornou governador. Ou primeiro ministro ali. Podemos dizer assim. Do grande Egito. E ali ele profetizava e aconselhava o rei. Interpretava os sonhos do rei. Todos nós conhecemos a história do profeta, do homem de Deus, Daniel. Que foi muito importante na história judaica. Na história de Israel. E essa era a situação do povo. O povo tinha sido levado cativo. O povo tinha... As portas estavam queimadas. A cidade estava pobre. Muito pobre. O povo já não tinha nenhuma esperança mais de voltar. O ânimo. Ou com a sua autoestima muito baixo. Porque eles tinham sido humilhados pelo rei da Babilônia. Eles tinham sido ultrajados pelos seus inimigos. E quem é que não fica cabisbaixo quando as coisas não vão bem? Quem é que não se sente humilhado? A gente não consegue conquistar. Ou quando a gente perde algo ou outra coisa. Hoje a nação brasileira foi passar na televisão que quase 500 pessoas já morreram. E ao redor do mundo, milhares de pessoas já morreram. No Estados Unidos. Na Itália, 6 mil, 7 mil pessoas mortas. Então, essa epidemia, essa praga, essa doença tem assolado as nações. E muita gente está com esse espírito ou com esse sentimento que estava em Jerusalém. Um sentimento de perca, um sentimento de tristeza, um sentimento de dor. Achando que está tudo acabado. Parece que ele olha e vê que está tudo destruído como se fossem ossos secos. É a visão que ele tem aqui. Deus leva ele em espírito. E ele vê um vale cheio de ossos secos. Sequíssimos. Que é a ponto de quebrar. Então, eram ossos que se você tocasse nele, ele se quebrasse. Ele se quebrava. Mostrando a fragilidade, a situação espiritual, a situação física e até mesmo financeira de nação. E muitas pessoas estão se sentindo como estava Jerusalém. Como estava o povo de Judá. Como estava o povo escolhido de Deus nesse exato momento. Se sentindo fragilizado, se sentindo com medo. Parece que um espírito de medo, um espírito de medo tem pairado sobre a nação brasileira, sobre o mundo. As pessoas com medo de sair na rua, por causa também de se prevenir da pandemia, com cuidado. Mas aquela coisa assim que, sabe, e achando mesmo que talvez não haja nem mais um futuro. O que será do futuro do Brasil? O que será do futuro das nações? O que será do futuro da economia? Mas Deus me trouxe aqui nessa tarde com a palavra para o profeta. Primeiro ele faz uma pergunta, assim como ele fez ao profeta Ezequiel, ao mostrar a ele aquela visão. Quando Deus mostra para Ezequiel aquela visão de morte, aquela visão de ossos secos, aquela visão de uma situação que não haveria vida nenhuma. Ele faz uma pergunta a Ezequiel, dizendo, Ezequiel, poderia ou poderão reviver esses ossos? Deus estava perguntando, esses ossos, que já não tem mais carne, que já não tem mais vida, que já não tem mais pele, que não tem mais espírito, que já não tem mais nervos, já não tem unha, não tem cabelo, não tem olhos, não tem órgãos, será que... Tu o sabes, ó Senhor. Ele responde a Deus como uma outra pergunta. Ele não diz, Senhor, pode acontecer. Senhor, talvez pode acontecer. Ou ele não responde, Senhor, não pode acontecer. Ele responde a Deus como uma outra pergunta, porque até na visão de Ezequiel, no olho humano de Ezequiel, seria impossível que aqueles ossos vão ter a criar carne, a criar pele, a criar nervos, a criar órgãos, a criar unha, a criar cabelo, e ter um espírito e uma alma corrente naqueles ossos. Então ele responde, tu o sabes. Mas não foi essa pergunta que Deus fez para Ezequiel. Deus perguntou para Ezequiel se ele sabia que se poderia reviver, ou se ele achava que poderia reviver. Ezequiel voltou a pergunta para Deus e dizendo, tu o sabes. Então Deus pega e diz, profetiza esses ossos, Ezequiel. Eu colocarei sobre vós carne novamente. Eu colocarei sobre vós pele novamente. Eu colocarei sobre vós o espírito. Vos farei um grande... ...da terra. O que é que você está dizendo, homem de Deus? Você está querendo dizer que Deus vai trazer da tumba quem morreu nessa epidemia? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo no âmbito espiritual... ...tenebrosa vai passar. ...de ossos secos vai passar. E que eu vou dar o Espírito Santo sobre a nação do Brasil, sobre os países e desse povo... ...de mulheres de fé, de homens e de mulheres de coragem, que tenha coragem de profetizar, que tenha coragem de acreditar em que Deus vai fazer o milagre. Então, nesta tarde, eu quero te convidar a parar de olhar somente para os noticiários, ...para as notícias ruins... ...que o homem tem dado, que as mídias têm dados sobre os grandes meios de comunicação, a televisão, a internet, as mídias sociais. Eu quero que você atente para mim, nesta tarde, para a notícia que o nosso Deus fez para você nesta tarde. Que notícia é essa, pastor? Eu vou restaurar esta nação. Eu vou restaurar este povo. Eu vou trazer vida novamente. ...como diz no livro do profeta Isaías, os velhos voltarão a brincar na praça. Os noivos, as crianças voltarão a correr na praça. Os noivos voltarão a se casar. Deus vai voltar, ele vai transformar a situação. Palavra de Deus para a sua vida nesta tarde. Não temas que eu sou contigo. Não te assombres que eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. E te tomo pela tua mão direita e te digo, tu és meu. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, não arderá em ti, nem a chama queimará nenhum fio do teu cabelo. Você está sobrando essa tarde. Deus está estendendo as mãos para vidas que estão me ouvindo nesta tarde e que vão me ouvir depois. Deus está estendendo as mãos para pessoas e dizendo, eu sou o Jeová. O Deus que cura. Eu sou o Jeová. Eu sou o Jeová. Ou o Deus da prosperidade. Eu sou o Jeová. O Senhor é a minha justiça. Eu sou o Jeová. O Senhor é a minha justiça. Ele é o grande eu sou. Aquele que se mostra ser. A palavra o grande eu sou significa aquele que se mostra ser. Ele é o grande eu sou. Ele é o primeiro. Ele é o alfa e o ômega. O princípio. Ele é a raiz de Jeová. Ele é o Senhor dos exércitos. Versículo 1 a seguir. Deus é o nosso refúgio. Socorro bem presente no tempo de angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no tempo da angústia. Nesta tarde eu quero te convidar a se refugiar em Deus. A fazer de Deus a sua fortaleza. A fazer de Deus a sua fortaleza. Ele vai dizer. Que Deus. Profetiza esses ossos. Profetiza para que eles voltem a viver. O que eu aprendo aqui. Que enquanto o homem de Deus não tomou uma atitude de profetizar. Os ossos não começaram a voltar ao lugar. A carne não voltou. A pele não voltou sobre a sua carne. Daqueles ossos. E o espírito não voltou também. O que Deus manda dizer para pessoas nessa tarde. Comece a profetizar. Comece a dizer. Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar essa história. O coronavírus já perdeu em o nome do Senhor Jesus. A enfermidade já perdeu em nome do Senhor Jesus. A praga já perdeu. A miséria já perdeu. Porque Deus está conosco. E a Bíblia diz que quando ele começa a profetizar. Um grande reboliço. Começa a acontecer. Porque ossos com ossos. Começa a fazer barulho. Imagina ossos fazendo barulho. Fazendo barulho. Aproximando. Batendo um no outro. Ossos e ossos batendo. E aqueles ossos começam a se bater. Pé começa a juntar com perna. A perna começa a juntar ali. Com o fêmur. Com o quadril. Com o trono. Depois que é feito ali um esqueleto. Ali no chão. Começa a vir carne sobre os dedos. Carne sobre a panturrilha. Sobre a cabeça. Depois de vir carne sobre o seu corpo todo. Começa a vir pele. A pele começa a vir sobre a carne. Porque quando Deus determina uma palavra. Aquilo que não existia. Passa a existir. Quando Deus determina um milagre. Aquilo que não era. Passa a ser. Quando Deus determina uma vitória. Ele é poderoso. E depois. Que pele começa a vir sobre aquelas carnes. Que estava ali naquele homem. Ali inerte. Vem então as unhas. Mas o cabelo começa a crescer. A vida. De alguém. Quem sabe. E depois. Que estava ali com o corpo perfeito. Mas faltava uma coisa. Estava o corpo. Mas faltava a vida. E agora. Que me chama uma atenção muito especial. Para esta parte da palavra. Porque ele diz. Agora Ezequiel. Profetiza o Espírito. O Espírito. O Espírito. O Espírito. O Espírito. O Espírito de Deus. Ele é um morto vivo. Ele é um homem. Que está andando. Sobre a terra. Mas não tem vida em si. Ele não tem prazer. Porque ele não sabe. Para onde ele vai. Ele acha que ele é. Como qualquer um animal. Que nasce. Pronto. Ei. Você é eterno. Minha amiga. Você é eterna. Você tem uma alma. Você tem um espírito. E aonde passarás a tua eternidade. Se você tombar hoje ou amanhã. Por qualquer coisa que seja. Aonde passará a tua eternidade. A tua alma. Deus. Que ele quer colocar o Espírito dele na sua vida. Ele quer colocar o Espírito dele na sua vida. O que você passa a viver. A viver como um homem. Como uma mulher de Deus. Como um homem e uma mulher. Que tem prazer nas coisas de Deus. Então Ezequiel profetiza. Espírito que vem dos quatro cantos da terra. Sopra sobre esses ossos. Sopra sobre esses ossos. Para que eles vivam. E é o momento que o Espírito começa a fazer um barulho. Dos quatro cantos da terra. Soprando dos quatro cantos da terra. E aquele barulho. Quem já viu uma ventaninha. Sabe o que é um barulho de uma ventaninha. Imagino eu. Que começou a fazer um barulho muito grande. De vento. Dos quatro cantos da terra. E de repente soprou sobre aqueles ossos. Sobre aqueles corpos inerte no chão. A Bíblia vai dizer. Que eles se levantam. Que eles se levantam. E se põem de pé. Quando eles se levantam. E se põem de pé. A Bíblia diz que se levanta. Um grande exército. É aqui que eu quero. Entrar dentro da palavra. Deus. Quer levantar. Nos quatro cantos da terra. Por que que Deus falou para o profeta Ezequiel. Profetiza o Espírito. Que venha dos quatro cantos da terra. Era uma simbologia. Era Deus dizendo. Eu quero levantar. Um exército. Dos quatro cantos da terra. Para que possa me servir. Para que possa me adorar. Que para que possa pregar a minha palavra. Para que possa determinar o milagre entre as nações. Em tempo de crise. Preste atenção. Eu vou repetir mais uma vez. Em tempo de crise. São os momentos. Que Deus mais se manifesta. Em tempo de deserto. São os momentos que os milagres acontecem. Que o maná cai do céu. É no deserto que a água sai da rocha. É no deserto que tem coluna de fogo. Que esquenta o povo durante o frio. A noite. De quarenta graus. Abaixo de zero. É no deserto que tem a coluna de sombra. De nuvem de sombra. Que protege o povo do calor de cinquenta graus. Durante o dia. É no deserto que Deus opera os maiores milagres. Esta é a palavra que Deus trouxe ao meu coração nesta manhã. É tarde de restauração e cura. É tarde de transformação. Quem sabe você... ...homens num vale de ossos secos. Você já não tem esperança mais de voltar a ver milagres. A ver coisas... ...de ser novamente um homem ou uma mulher. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor. Você tem esse sentimento... ...que esse povo... ...tinha. Sentimento... ...sentimento de desesperança. Ou contrário de esperança. Sentimento... ...de perca. Sentimento de morte. Abaia subracalécia. Mas Deus me trouxe aqui nesta tarde... ...para trazer a você... ...o sopro de Deus. Para trazer a você... ...o sopro do Espírito. Para trazer a você... ...sentimento de vida. Para trazer a você... ...sentimentos de esperança. Para trazer a você... ...sentimentos... ...de fé. Eu quero que você ore... ...a Deus comigo nesta tarde. Coloque a mão no seu coração. Aonde quer que você estiver ouvindo esse vídeo... ...no Brasil... ...nos Estados Unidos... ...ou fora do Brasil... ...do planeta... ...eu quero que você... ...ponha a mão no seu coração... ...e peça a Deus... ...Deus... ...me perdoa... ...se eu não conseguir... ...se eu desistir das promessas... ...me perdoa, meu Pai... ...a minha incredulidade... ...por achar que estava tudo acabado... ...e renova em mim o teu Espírito... ...e... ...para que eu possa voltar a crer... ...para que eu possa me levantar... ...você está caído... ...mas Deus quer te levantar nesta tarde... ...ore a Deus comigo... ...senhor meu Deus... ...esse ancião... ...esse ancião... ...este levito... ...a arpa... ...este soldado... ...que a tua palavra... ...abençoa cada... ...restaura cada vida... ...porque hoje o título desta life... ...da restauração e da cura... ...eu peço que o Senhor venha restaurar agora... ...pai... ...ossos com ossos... ...estrutura... ...o esqueleto fala de estrutura... ...porque o povo já não tinha mais... ...o povo já não tinha mais... ...de nação... ...então o esqueleto fala de estrutura... ...então que o Senhor traga estrutura novamente... ...para esta vida... ...para esta família... ...para esta casa... ...para este sacerdote... ...adorador... ...para este soldado que abandonou a espada... ...e depois de trazer estrutura... ...traga Senhor carne... ...sobre cada osso... ...sobre cada membro desses ossos... ...sobre esse esqueleto... ...a carne... ...fala de sensibilidade... ...no seu corpo físico... ...que ele volta a ter sensibilidade... ...no seu corpo físico... ...das tuas coisas... ...que ele volta a ter... ...que ela volta a ter sensibilidade... ...de adorar o teu nome... ...adorar o teu nome... ...e bem dizer a tua presença... ...meu Pai... ...a tua palavra diz em Jeremias... ...pois eu tirarei... ...o coração de pedra... ...e colocarei de novo... ...um coração de... ...carne... ...sobre... ...um... ...o coração... 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 ...que volte a amar... ...que volte a acreditar... ...em o nome do Senhor Jesus... ...meu Deus... E agora que o Senhor colocou, meu Pai, carne, a pele protege, Senhor, porque através da pele, Ele livra, Senhor, de todo o mal para que ele não caia e que ela não caia novamente. E agora, meu Pai, depois do Senhor colocou, meu Pai, que venha, que venha dos quatro cantos da terra. O grande exército na terra, o grande exército na terra, o grande exército na terra, como ato simbólico e profético. Espírito, ao eu soprar aqui através dessa live, que o teu Espírito alcance essa vida, aonde quer que ela esteja, em um nome do Senhor Jesus, eu conto um, a tua vida não será mais a mesma. Deus restaurará a tua casa, a tua vida, a tua família. Eu conto três os... E agora, meu Pai, que venha, 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 para você não perder nenhum dos nossos vídeos se inscreva na página também e no canal no Youtube Pastor Luciano Baruc se encontrará no Youtube Deus abençoe e até uma próxima live em nome Deus abençoe